Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, tem imenso prazer em saudar a comunidade presente de modo especial aos pais, irmãos, parentes e amigos dos formandos. Este momento solene é de satisfação e alegria, não apenas para os formandos. A conquista da conclusão de um curso superior é uma vitória também dos familiares, que estimularam e apoiaram esses acadêmicos nesta longa caminhada de estudos até este ato solene. A UniOeste, através de sua administração, seus professores, funcionários e demais acadêmicos, externa sua satisfação por este momento de alegria. Para dar início à realização desta sessão solene e pública de articulação de grau, que ocorre em formato híbrido, ou seja, presencial e também online, convidamos a presidir a mesa de honra, em conformidade com a portaria nº 3.200 de 2021, do Gabinete do Reitor, o Diretor-Geral da UniOeste do Campos de Pôr do Sul, o professor Fernando José Martins. Convidamos para compor a mesa de honra o professor Samuel Plau, Diretor do Centro de Educação, Letras e Saúde. Recebemos também a professora Maridelma Laperuta Martins, coordenadora do curso de letras da UniOeste do Cuscoz do Iguaçu. Convidamos o integrante do Conselho Universitário da UniOeste a tomar assento junto à mesa, o agente universitário Nari Narciso dos Santos, chefe da sessão de licitação do Campos de Pôr do Sul. São a razão desta sessão solene os formandos do curso Letras Portuguesa Espanhol e Letras Portuguesa Inglês, do Centro de Educação, Letras e Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campos de Pôr do Iguaçu. E tem como patronesse a professora Mariângela Garcia Lunardelli, a qual convidamos para tomar seu lugar. Recebemos também na mesa de honra, com o Paranímpa, a professora Cleise Esquenato Langar. Neste momento, convidamos para tomar seu lugar a homenageada, com o nome de turma, professora Mariana Girapa Francis. Saudamos os formandos que estão participando desta sessão de forma remota e online. Neste momento, convidamos para tomar seus lugares os formandos aqui presentes no segundo semestre de 2020 do curso de Letras. Letras Portuguesa Letras Portuguesa Letras Portuguesa Amém. 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 Neste momento passamos a palavra ao professor Fernando José Matiz, Diretor Federal da Oeste da Iglesia, do Odigo Aykü... para a instalação da sessão SOLEM. Cumprimento ao Regimento Geral de Universidade Estadual do Oeste de S unemployed, Saúde a todas as autoridades organizadas, ao cálculo formando e a comunidade que se presente. Declare instalada a atenção solena e pública reunida especialmente para a tribuna de colação de graus, por nome da turma 2020, do curso de Letras, da cidade estadual do Oeste do Paraná, e do curso de Fórum do Açúcar. Queremos registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Da assistente de diretor, Juliane Trômer Piccoli, representando o general João Francisco Ferreira, diretor-geral da Icaipu e Nacional. Da secretária de Educação, Maria Justina, representando o prefeito municipal de Câmara Brasileira. E do vereador Falim Storto, aqui representando a Câmara Municipal de Vereadores da Câmara do Código Azul. A conclusão de um curso superior representa uma grande conquista. Representa também um grande compromisso a ser fundido diante da profissão e da sociedade. Este compromisso, os formatos querem expressar através do juramento. Convocamos a formanda Letícia Tróis Peiro para apresentar o juramento em nome dos demais formandos do curso de letras, português e canhol, e letras, português e inglês. Convido os demais colegas formandos a levantarem-se e comendo o braço direito para confirmar o juramento. Soleremente prometo o desempenho de minhas funções de educador, transmitindo com lealdade, integridade e honestidade os ensinamentos humanos e científicos, que façam dos jovens, a mim confiados, profissionais e cidadãos conscientes, responsáveis e inteligentes. Se criar homens e conseguir, sente-lhe realizada. Convocamos a formanda Letícia Andrade da Silva para o curso de letras espanhol para fazermos a palavra em nome de todos os graduandos nesta noite. Reconheça a satisfação que nós estamos aqui hoje. E a mim foi confiada a nova tarefa em que eu sou a palavra. Iniciei aqui então, cumprimentando a mesa já comeada, todas as autoridades presentes, nossos amigos e nossos familiares. Pelo irmão, agradeço a Deus, que é um bom da vida, por nos ser agraciado com a presença de cada um daqueles que fizeram parte desse nosso concurso. Aos pais, por serem nosso ao paro em todos os momentos. Aos pais, oportunamente, me dirijo a vocês, meus caros colegas, e peço a vocês que direcione agora o Senhor, a todos que tenham a grata satisfação de tê-los aqui. No meu caso, já não os busco o olhar de minha mãe e os que estão aqui, porque providencialmente hoje, fazem seis anos, que minha mãe me olha lá no céu. Mas ainda assim, a certeza daquilo que ela escreveu no meu coração, sei que ela está presente. Embora acredite que seja praticamente impossível escolher uma só palavra para descrever o nosso percurso, o percurso de nossa turma até aqui, eu arrisco a escolher a palavra superação. Depois da aprovação do vestibular, certamente este está sendo o momento mais fluido da nossa vida acadêmica. O momento em que nós, aqui presentes diante da Assembleia, receberemos a autoridade de grau de licenciados em letras, pela União de Universidade Estatual do Oeste do Paraná, Universidade Pública de Qualidade. Recordo-me que em 2017, quando nós regressamos, como os colegas da turma, da trem interior da RIC, nós formávamos uma turma bastante entre a Assembleia. Cada um de nós trazia uma bagagem, uma história. No meu caso, trazia também o filho do Pedro José. E todos nós tínhamos um desafio. a enfrentar. E a nossa sala se compunha como um belíssimo jardim. Aproveito aqui agora também, para recolhar de todos os colegas que estiveram conosco durante uma parte, durante um período desse curso, e que por algum motivo não estão aqui hoje. Mas que fizeram parte da nossa turma. Muito obrigado por ser parte da nossa escola. Entre tantas coisas, a que mais representa a nossa turma, eu acredito que seja a capacidade de conviver de maneira saudável com as nossas diferenças. pois sabendo bem que unidade não significa uniformidade. Ao longo dos anos, fomos aprendendo a superar os obstáculos e a estender a mão ao amigo que necessário. vivemos momentos difíceis, vivemos momentos difíceis, onde o olhar e a palavra de ânimo de cada um fazia toda a diferença. E seguimos lutando juntos em busca de um sonho. sonho esse que ficava mais próximo a cada semestre que se encerrava. A cada publicação de nota nós podemos, quando aquela viés de 20 anos de prazo de publicação. a nossa turma, lá no início, muitos perguntaram a nós, por que o curso de licenciatura? Pergunta essa motivada, por um triste cenário, onde vemos professores sendo desvalorizados, até mesmo por uma parcela da sociedade. Fato que muito lamentamos. Alguns de nós já tínhamos a resposta na ponta da vida. Outros foram aos poucos descobrindo e lapidando a resposta. A verdade é que, assim como o padrão da educação, compartilhamos a ideia de que a educação não transforma o mundo. educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. E é por isso, e é por acreditar nisso, que hoje nós estamos aqui. Estamos aqui e estaremos nas salas de aulas e nos mais variados campos de trabalho ensinando a beleza da língua portuguesa e dos idiomas estrangeiros, em espanhol ou em inglês. dispostos a ensinar sobre toda a revolução e o contexto sociocultural das línguas, além da gramática e dos grandes clássicos da profissão literária mundial. Dizem que o curso de letras é uma graduação para quem gosta de ler e escrever. E, de fato, nós temos um encantamento pela arte da palavra, seja ela escrita ou falada. seja ela nos padrões da norma culta ou na riqueza da variação linguística. Aprendemos muito com os nossos mestres e somos gratos por isso. Eles e elas nos ensinaram sobretudo pelo seu exemplo. Pois, bem sabemos que o discurso para ser eficaz ele precisa ser acompanhado de atuais. pois, se assim não for, todo será a palavra pronunciada. E sendo aqui um profundo agradecimento a todos os professores do curso de letras. sejam eles efetivos ou colaboradores, aqueles que estiveram conosco desde o início, ou aqueles que por pouco tempo nos presentearam com a sua dedicação e profissionalismo. Para ilustrar esse momento, fazemos a analogia a uma composição de um belíssimo texto, escrito por muitos autores, permeado de interpessoalidade e de polifania, onde as múltiplas vozes brilharem para eternizar esse momento soleno. Pois, como diz a nossa grande escritora contemporânea Conceição Evaristo, a vida eterniza o emprego. Escrevemos e celebramos para registrar o fim de um ciclo e para oficialmente abrir um novo. Seguiremos juntos, seja partilhando uma vida profissional, seja eternizando nossa memória a sua turma de 2017. E recordaremos que nossa turma, assim como tantas pessoas do mundo inteiro, tivemos nossa rotina de estudos completamente alterada a ser o coronavírus, que as rolou o mundo e que oficialmente no Brasil foi declarada pandemia em 2020. Esperávamos ansiosamente pelo momento da realização dos novos ensaios, onde estaríamos adentrando as salas de aulas para pôr em prática as teorias que havíamos aprendido nos anos atrás. Porém, a vida nos surpreendeu. Diante de nossos medos e de nossas incertezas, fomos convocados a nos reconstruir, a ressignificar esse momento. Desafiados da última experiência até então, jamais vivida dentro dessa universidade, o ensino remoto. Diante de tudo isso, nós seguimos juntos. Acompanhamos a luta de cada professor para dentro do quarto seu modo de ministrar aulas, gostando de se adaptar ao novo e necessário formato de ensino. Aprendemos juntos a construir uma aula em que estivéssemos remotamente conectados. como nos fez falta o olho no olho, o contato e a presença de cada um, os momentos de partilha, o pão de queijo e o café com leite da cantina do Jean, as conversas dos corredores na hora do intervalo. Mas, por outro lado, como aprendemos também dentro disso? Principalmente a valorizar a presença de cada um, a grandeza de um abraço e o valor de cada um. Nossa turma, incrivelmente, ficou mais bonita. Foram muitas mensagens trocadas entre nossos orientadores, esse ser. E quando escrever, já não dávamos mais como. Eram áudios e mais áudios. Carregados de emoção verdadeira, procurávamos orientações. Procurávamos uma palavra de encorajamento. Enfim, precisávamos de uma mão segura a nos conduzir. Muito obrigado por estarem ali. Diante de todos esses acontecimentos, cada professor encontrou um modo de estar presente na vida de seus orientados. Seja ajustando seus horários para atendê-los. Seja fazendo chamadas de vídeos. disponibilizando materiais de apoio psicológico. Seja orientando a procurar também uma luta psicológica, a fim de manter a saúde mental num contexto tão difícil. E o que dizer das nossas parcerias entre duas? As momentos foram de trocas, de experiências, momentos de desabato, de terapia e lucro, momentos de descontração e de muita colaboração e crescimento. Fomos amadurecendo nosso corpo. E pudemos perceber o crescimento de cada família que estava nos transformando. Construindo nosso fazer nocente em cada proposta de estágio. Destacamos aqui a nossa patronessa, professora doutora Maria Ângela, que com maestria nos conduziu nesse processo. Nos encorajando e nos recomendando. Serenidade sempre. Gratidão a nossa paralita, professora Graesner, professora doutora Graesner, que sempre nos encorajou a voltar com os nossos sonhos. Entre os muitos fatos, nos recordamos que um dia, lá no segundo ano, ela abriu o seu coração e nos partilhou as suas lutas, as suas dificuldades para concluir também a sua graduação. E dar seguimento aos outros. Naquele dia, as suas palavras foram de ânimo e nos fizeram prosseguir. A nossa professora escolhida para ser nome de turma, doutora Mariana, nós somos muito obrigados por sempre nos tratar com muito profissionalismo, sem jamais tentar compreender a particularidade de cada um de nós. E por nos ensinar que o conhecimento adquirido deve ser para construir um mundo melhor. Somos imensamente gratos por suas semelhíssimas profissões. Nós, do espanhol de modo particular, nos recordamos com carinho e seu cuidado com o moço antes das notas. Nós, procuramos sempre nos deixar tranquilos e seguros, a respirar fundo, a acreditar em nós, a manter a calma. Sábios ensinamentos, professora Mariana, Procuraremos levar e utilizar sempre em diante de todas as provas de nossa vida. Muito obrigada. E por fim, agradecemos aos nossos familiares e amigos. E aí, então, também aos namorados, aos esposos, aos filhos, aos primos e toda a nossa família. Muito obrigada. Porque, muitas vezes, nós recusamos convictos a sair. A uma vez, precisávamos, parecíamos que nós estávamos ali, então, mais de socialmente. Ficávamos imersos em leituras e mais leituras. Trabalhos e mais trabalhos. Nossa conversa girava em torno dos nossos teóricos e dos nossos projetos de pesquisa. Falávamos dos nossos teóricos como se eles fossem nossos amigos íntimos. E esperávamos que nossos amigos e familiares também sentissem assim, próximo a eles. Deve ter sido muito difícil essa fase. Nós agradecemos a paciência e a compreensão de cada um de vocês. Não temos tempo e nem palavras para expressar os sentidos nesse momento. Porém, em nosso peito, pulsa um coração refleto de curativo. Seguiremos escrevendo um outro capítulo, uma nova parte, onde cada um ficará impresso para sempre em nós. Pois, como diz Adélia Prato, o que a memória ouva fica eterno. Celebremos, pois, hoje, depois de muitos dias de luta, até que enfim, hoje é um dia de glória. Bom, Deus, para passar a sua palavra, a senhora Mariana Javacicela Nardelli, patroenta e santo, nos informados. Boa noite. Depois da energia, ficou, né? E, por que? Então, Deus, cumpriu-me, senhoramente, o senhor presidente, o senhor presidente, o senhor presidente do programa do Instituto de Fórdia Massu, o senhor Samuel Cláudio, nosso diretor de centro de educação, e a saúde, o senhor Anderizando, o senhor representante do povo, e as minhas companheiras de luta, essas mulheres incríveis, professora Cleide, Esquenata Blanco, professora Mariana Javacicela Frantes, homenageados, comigo, nessa solenidade, doação de grau, professora Mariana Javacicela Frantes, coordenadora do curso de letras, né? Minhas queridas professores, colaboradoras que estão aqui, presentes também, queridos servidores da União Oeste, autoridade, e que estão familiares, parentes e amigos das portugueses, informando, e aqui estendo a todos os presentes, presencial e virtualmente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Esqueci de alguém, peço um minuto aos senhores para me dirigir para um turma especial. Então, formando, curso de letras, boa noite, gente de vida. É muito bom estar aqui hoje com vocês, muito bom, eu estou imensamente grata pela homenagem e pela oportunidade de lhes dizer umas últimas palavras no encerramento dessa tática de formação inicial, com a nova fase de formação contínua, que agora é para sempre, gente. Eu iniciei a fala com o Poeta, escrito em 2020, no meio da pandemia do ano passado, por Madalena Freire, filha de Paulo Freire, que se chama reinvenção. Os tempos de hoje nos exigem reconstrução, reinvenção de nós mesmos. Os tempos de hoje nos colocam diante do dilema da existência humana. Vida e morte que acordam, acordam, acordam e acordam todo dia na mesma cama. Os tempos de hoje exigem a obrigatoriedade de sermos melhores, a cada dia melhores que no dia anterior, por isso mesmo é preciso viver no dia de cada vez. Os tempos de hoje nos expõem carne viva, diante do miudinho do cotidiano, clamando com empatia e compaixão. Os tempos de hoje nos empurram na busca da ajuda do outro, na dependência dessa ajuda. Só podemos ser nós mesmos, enviados pela fala, pela escrita do outro, pontes que nos levam até nossas profundezas. Os tempos de hoje escancaram nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, a pequenez, do límite do grão que realmente somos. Os tempos de hoje nos lançam na procura da linguagem da arte, porque só a arte passa, alimenta, ilumina, acata, calma, acolhe nossa luz e nossa alma. Os tempos de hoje nos lançam na busca do oxigênio de nossas vidas, de ensinantes, aprendizes, estudantes, permanentes, que é o que é escrito. É nessa busca interminável, interna, num país que foi, que se aborra, que nos salvamos do preconceito, do racismo, do atraso, da violência. Por mais que nos salvamos, esses são os tempos de hoje. Esses são os tempos de hoje. Mas hoje também é tempo de festejar. Aí foi que no meio deste caminho da licenciatura em letras, tivesse uma pedra. Eu só tendo pequenina e alta nação. Nós, docentes, docentes, dedicados ao mundo das línguas e das literaturas, que sempre resistimos aos termos conturbados das políticas contrárias à humanização, de uma ocupadora, libertária, multilíbre, dessa vez, preparamos outros tempos, os quais trouxeram um novo clírus, a minha vida, uma planetária e, mais uma vez, a cristãos, resistentes, existindo em obras pluralidades, como forças delícricas, eticamente responsáveis. A pandemia mundial de 2019 revelou tanto as desigualdades sociais como as muitas possibilidades. Decretou o distanciamento social, mas abriu as telas para a aproximação virtual. intensificou os seus regramentos políticos, mas também animou os novos. Nunca teve a vida nos hospitais, nas casas e nas ruas. Nesse contexto, é possível afirmar que nenhum setor tenha sido tão afetado como a educação. Em todos os sentidos, seus deslocamentos de tempos, espacos, suportes, gêneros, interação. Vivenciamos grandes sensibilidades. O chão de universidade tornou-se um chão de cômodos da nossa casa. As sábias de aula estavam incluídas e nossas ações foram reconfiguradas. A resistência que nos caracteriza há tempos com a universidade pública esteve em alta. rumo à consciência de que as realidades estão construídas e que podemos transformá-las para a emancipação do gênero humano. Encontramos-nos diante de perdafio, de nos crescimentos. como docentes, como orientadoras, como coordenadoras. E vocês, como discentes, estagiários, orientando, se orientando em nossos estudantes. Vocês se permitirem vivenciar este contexto com o compromisso de ser produtos de transformação, de reinventar a descenda, a consciência, o processo de ensinatrizagem, as interações discursivas, procurando nos novos contornos exigidos pelas defunções, ou nos momentos significativos. É certo que todos no cenário trouxeram momentos de dificuldade, agrura, angústia, de sessão. Momentos que nos fragilizavam e nos fragilizavam. Humanos que somos. Alguns colegas amados não estão com vocês, ainda com caminhos a percorrer na universidade. Mas enterradas da etapa da graduação, gente livre. É importante perguntar quem somos nós, de agora em diante, professores de línguas e literaturas, nos tempos de hoje. Somos multifacetados, poluídos, multigenéricos, tiosincráticos, polifóricos, multilíneos. Somos ensinantes, aprendidos, estudantes permanentes. E qual é o meu dever neste mundo? Ou como partir do sexto ano? Qual o nosso dever de separe? Minha sorte. O meu dever do lado emerge a partir do meu lugar para insistir. Eu sou muito eu. Não posso nem sequer, no momento, não ser participante da vida real. Não posso ser indiferente de vida. Que a dor não me seja indiferente. Que eu procure caminhos de resistência, como, por exemplo, estes que eu aponto a vocês agora. Primeiramente, assumam a resposta. na ascensão da educação responsável, gerindo o processo de mudança com alunos reais, concretos e situados. Rompa o velcro do brilho no reconhecimento dos forrestos multiculturales na promoção da visibilidade das línguas futuras presentes na escola. Engajem seus alunos em debates, debates com temas socialmente relevantes, levando-os a perceber os sentidos ideológicos que se encontram e refratem e refletem o mundo nos centros de lixo. Escrevam seus alunos na produção sócio-histórica do conhecimento, pois estes têm aula do tempo. Devolvam com as línguas e com as literaturas com a relação que leva os alunos a descobrirem a sua dignidade pessoal e retornem à universidade. Conselhando ensino e pesquisa em sua formação contínua, comentando estudos responsivos da vida social e, deste lado sul do sério, sendo possível, retorna para esta universidade que, neste momento, se encontra em reconstrução física, mas não está sólida, ética, revolucionalmente inteira e plena para nós. Gente, o dever singular reside na lucidez de nossos passos. A lucidez de ser contrapalada e pressentível deste tempo-espaço. E justamente por sermos resposta ética, nós podemos conjugar o verbo de esperança. Seja o que for, em que condição nos seja dada, ainda que eu sinto nos tempos de hoje, eu preciso agir, porque viver com toda Deus pode. neste momento, o convidamos o convidado. Inicialmente, o primeiro convidado é de que nós estamos, como a professora Marinha já disse, em reconstrução, fomos atingidos fortemente pelo Vendaval, que passou principalmente nessa região norte, e isso deixou nossa estrutura bastante abalada, abalada, literalmente abalada. E, neste sentido, muitas falhas vêm ocorrendo. Bom, primeiro passo, matamos as meninas e o menino do coração que não ia dar certo de fazer nada. Colacinho de grau, nós conseguimos preservar esse local e fazer o nosso confronto presencialmente. Porém, muitas sequelas ficaram, vocês, imprimente, sofreram alguma vela e dor. As falhas técnicas, nós estamos aqui com esse espaço, como que diz no popular, meia-papo, então, muitas coisas não estão funcionando, não funcionou o elevador, a tela demorou para voltar, e atrasou, então, nós pedimos desculpas, ao sair, vocês vão verificar que está bastante escuro, então, enquanto diretor da universidade, gostaria de me desculpar com vocês durante esse momento, mas, ele vai passar com a força de frutos. Protocolalmente, também, eu queria saudar vocês, que vocês honram com a sua presença, que também vou dar o resultado aqui, no Alguém Cabido, a nossa Grécia, a formada em meios também, a justiça, a totalização, a BNP, não, não lhes, hotelaria, turídos, só isso, eu lhe disse, a administração, de uma, cinco, com agressões, então, e a Itaipu, que é uma grande parceira nossa, nosso suplemento a esse futuro, presente, e cada um, e cada um, que estão aqui, eu queria, nesses recados, enfatizar dois, depois, de grupo, o primeiro deles, é, em relação, a uma categoria, que hoje, sofre bastante, na, na união pública, que são os funcionários públicos, que são bastante, mas eu queria, aproveitar esse momento público, para paraternizá-los, e, esse, esse, esse movimento de esforço, para conseguir fazer, a população, do alto, do presidente, receber, daqui, a União Oeste, só se dá, é, pelo empenho, dos nossos, agentes universitários, principalmente, nosso colega, do centro também, mas, a realização, dessa formatura, ela se dá, pelo empenho, às vezes, pessoal, comprometido, solidário, com nossos, agentes universitários, e, hoje, temos a honra também, de ter uma gente, que está se formando, então, é, ao quadrado, nossa satisfação, e nós, parabéns a Deus. O segundo, recadinho, diz respeito, a nossa comunidade, mas, daí, no finalzinho, da, da, nossa cerimônia, eu faço o apelo, efetivo, a comunidade, e, para não passar em branco, queridas formandos, e queridos formandos, fez várias coisas. Dados, recados, para os populares, eu queria fazer um comentário, com vocês, em nove, até dez, fantásticos, que falaram, que, muitas vezes, são silenciadas, desde a comunicação, de ontem, mostraram muito bem, esses elementos, eu vou, hoje, recalar, eu sinto totalmente, contemplado, pelas palavras, das nossas faladoras, da Inertina, e da Maranhão, orgulhoso, emocionado, e, em nome, desse reconhecimento, vou, me restringir o silêncio, para que a palavra, delas, permaneçam, nessa comunidade, nessa cindéria, e nessa cerimônia. Em nosso, ratifico, em nome, da sua palavra, restrige-me, ao silêncio, desse momento. Deus, parabéns, às oradoras, e Deus, parabéns, aos correntes. A partir de agora, o professor, professor, José Martins, contererá, autórdia de grau, aos graduandos, dos cursos de letras, português e estonhol, e letras, português e inglês. Em seguida, as professoras, Cleit, e Fernando Langa, e Mariana, e Tirada Francis, farão a entrega dos certificados, de conclusão, aos planos. Para você, o grau de licenciar, em letras, português e espanhol, convidamos a formada, a Lili Chaves, do Rio, que nos acompanha, de modo online. Bom, sendo aí, é só, para, entendendo como é líquido, e lançar, na tela, e usar o nome, do Rio, para fazer, para o Brasil, é o Rio. Só um pouquinho, e o Rio, a Lili. Como diretor-geral, da Universidade Estatual, do Oeste do Paraná, chamo-se, fora do assunto, e no uso das atribuições, que lhe são conferidas, pelo direito do país, do Estado do Paraná, e de acordo com o Estatuto, da União Oeste, ouvir o lugar, de licenciado em letras, porque espanhol, a fim de que possa gozar, de todos os direitos, e prerrogativos legados, pode exercer a profissão. Da Lugos de Gnat, convidamos agora, a formanda, Cristina Andrade da Silva. E, Regina, confio em que o grau, é licenciado em letras, e espanhol, a fim de que possa gozar, de todos os direitos, e prerrogativos legados. Aما o, a maratinha, a maratinha, para as perspas, e prerrogativas legados, da unisse, Dênica, você é de foco barco. Confira o librado que se te abre letra, espanhol, a fim de que possa gozar de todos os direitos e interrogativos legais. Pode aderter a profissão, Dênica. Dênica, você é de foco barco. 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 Mariana, com brilho legal e licenciada em letras em português e espanhol, e que possam gozar de todos os direitos e interrogativos legais. Pode antecer a profissão, Mariana. Mariana, com brilho legal e licenciada em português. Patriciana Corrêa Gonçalves Patrícia, com o filho de cálculo licenciada na lei da portuguesa espanhola, pide que possa gozar de todos os direitos e interrogativos legais. Pode exerter a profissão Patrícia. Yasmin Gaelen, que está batizando de forma magra. Yasmin, me dá um oizinho na tela para o professor do arco grande. Fala um oi que a gente fica ouvindo. Yasmin, compilhe o grau de licenciada em letras, portuguesa espanhola, pide que possa gozar de todos os direitos e interrogativos legais. Pode exercer a profissão Yasmin. Amém. Jessica Andréia Ferreira Cancelo e muita gente está participando de falar online. Esca, dá um oizinho para nós, para você pular na câmera. Esca, dá um oizinho para nós, para você pular na câmera. Oizinho para nós, pela voz da meia de marketer. Oizinho para nós, para nós, para você pular na câmera. Pode falar oi hoje. Oizinho para nós, para você pular na câmera do que a gente está participando de ficar de todos os direitos. Oizinho para nós, para você pular na câmera do Sáminha. Fique que possa causar de todos os direitos e interrogativos legais Pode aderter a profissão, Yens Neste momento convidamos o professor Fernando Patrícia Fili E a professora Freire e a professora Mariana Está formando a Milena Luquete da Silva Obrigado E aí Amém. 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 De forma presencial, a formada Letícia Fróes do Iberê. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.